MÃO BRANTE PÁSIA 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Mas a calda e muda na sua luta E aí pisamos de modra divina A já a chucar te živinha Não é só compara Não, não, não Estreia nao, não, não, não O doleço que vivi Nem do que pide rique Certo que saia e chucar Não, 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 não Não, 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 não Estreia nao, não, não Estreia nao, não, não O doleço que vivi Nem do que pide rique Certo que saia e chucar Amar Opa lá, opa lá Opa lá, chucar, chucar Jivinha Opa lá, opa lá Opa lá, chucar, chucar Jivinha E aí E aí E aí E aí E essa surdoviza Ai, né Samo e venha Opa lá, chucar, chucar E aí Opa lá, opa lá Opa lá, chucar, chucar E aí Opa lá, opa lá Opa lá, chucar, chucar Amém. 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 Em. Nena. 夜 da Lógove, é difícil TOLOVE mar ktoś no sardine Tão bom não é muito TOLOVE E com isso nascerão A CIDADE NO BRASIL 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 O que é tão liso, o que é o que é energético, O que é que queriam? Vamos lá! Vamos, Svedesco! Só me faz com um exército, um bom dia, Sáce! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Música 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 Ai de surdo lisa Música 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 Música